Oi pessoal, vim hoje mostrar para vocês o banco na moradeira Pena Forte. A largura desse banco é 1,5m, profundidade do assento 60cm, altura do encosto 33cm e os pés 44cm. Pode ser feita com desenho coração, sem desenho ou andulado. O desenho tem que ser escolhido no ato da compra. É uma ótima aquisição para áreas, quintal, varanda. Pode ser usada com almofada atrás, super resistente, feita de madeira maciça, suporta mais de 150kg. Tem as pontas todas arredondadas, é lixada para dar mais segurança para criança, idoso, animalzinho de estimação. Temos a opção das cores embuia e natural resinada. Temos a opção das cores embuia e natural fees. Obrigado.